E aí galera que acompanha o nosso canal Sertanejo Nato Estou chegando aqui em um olho d'água E hoje eu vou deixar instalada aqui uma câmera nesse olho d'água Para nós tentarmos capturar aí algumas imagens de animais aqui da Caatinga Que vêm beber água aqui Eu não sei qual vai ser o resultado que a gente vai conseguir capturar Porque pelo que eu estou vendo aqui Eu já vi uns porcos ali E eu acho que provavelmente eles estejam bebendo e tomando banho aqui Isso pode atrapalhar os animais que vivem aqui ao redor Quando vêm beber água Mas mesmo assim nós vamos instalar a câmera aqui E vamos deixar ela aqui uns dois dias Que é para a gente ver o que é que a gente consegue filmar Lembrando que aqui num raio de três quilômetros É a única fonte assim natural que tem Para que esses animais possam estar vindo beber água Então vamos ver aí O que é que dá para a gente filmar Vou instalar a câmera aqui agora E é isso aí Então pessoal, esta é a câmera que eu vou utilizar Para capturarmos aí as imagens É uma HC800A Ela tem sensores de movimento Tem LEDs de infravermelho Ela vai filmar tanto durante o dia como durante a noite Então nós vamos estar instalando ela aqui agora E vamos ver o que é que a gente consegue filmar com ela aqui Vou estar ativando ela aqui agora E está instalada a nossa câmera pessoal Qualquer movimento que tiver aqui em frente Ela vai ser acionada E vou torcer para que ela consiga capturar belas imagens aí Para que eu possa estar mostrando para vocês aí Muito bem pessoal Estamos voltando aqui No olho d'água Onde nós deixamos a nossa câmera instalada Então depois de dois dias Que nós deixamos ela aí Nós estamos voltando aqui para ver Quais foram as imagens que nós conseguimos Capturar com ela aí Então Está ali a nossa câmera E nós vamos ver aí Quais foram as imagens que ela conseguiu capturar aí Então nós vamos ver aqui pessoal O que deu para pegar aqui na Nossa câmera E aí Jureti 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 O que é isso? 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 O que é isso?